E aí, meu povo, bom dia. Aqui no sítio Riacho Verde 1, Verdejante, Pernambuco. Dando um passeio aqui no sítio. Inscreva-se no canal, deixa o joinha. Eita, caminhada boa. Caminhada hoje aqui no sítio. Quem não conhece o sítio Riacho Verde, nos inscritos, né? No canais, no canal, aliás, no canal, né? Deixando seu joinha aí. Vamos compartilhar nossos vídeos. Estamos aqui no sítio. Esse é o sítio Riacho Verde. Você que não conhece, que venha a visitar Verdejante. Você precisa conhecer esse sítio. Sítio bem... Muito bom. Pessoas hospitaleiras, né? E... A gente sempre vai... Acho que não dá pra passar, não. Tá mostrando, né? Você precisa vir conhecer. Então, se aqui é sítio Riacho Verde 1, é o primeiro aqui e o segundo é o 2, lá em cima. Bora, vaqueiro. Bora, vaqueiro. É. Aqui é o ano que fica o Padre Cis. Reza o terço. Aqui é o dia 20. Padre Cis. Vamos agora a gente fazer um registro aqui. Mostrando, falando um pouco da história, né? Estamos preparando o roteiro. É isso, José Ano. Aí. O Padre Cis é um terceiro é por mim, junto a Jesus. Ilumina meus caminhos. Ali é... Igreja. É. Igreja. É. Igreja. Aqui. Aqui estamos fazendo um passeio aqui no sítio. São Sebastião. Sebastião, né? É. 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 Tá com chuva aí. Você vai encontrar essa poça d'água. Então é isso, gente, aqui foi mais um resisto. Vamos sentir a chuveira. Eita! Boa animais a gente tá no sítio arranhento. Pena, aqui na casa do zoarqueiro. O Eduardo come maurinhos, né? Vida boa é essa! Vida boa, menina! Só sombra boa e água fresca. Tá gravando? Vem ouvir o lado, sei aonde, com o lado. Alô, turma! Tô pro carro, viu, filho? E aí? E aí? Pô, demais! Pegou de surpresa, não foi? Rapaz, a gente só... Pegou no pulinho do gato. No pulo do gato! Tô pro carro, mas tá, tem forró na mira de... Na mira? Grande raqueira no Partido Santa Lúcia com os raqueiros lá. Eu sou um raqueiro, vai ser show de verdade. Bom dia, turma!